Fala com o xixi Renan, fala. Fala com o xixi Renan. E aí, xixi Renan. É o que ele falou? É o que ele falou? Que isso, Renan? Cara, ele mandou agora, pente. E aí? Fala de novo. De novo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque a galera do Brasil sabe que essa parada é difícil, né? E o moleque já pegou dois desse aqui. Dois. O moleque é demais. Vamos ver se ele vai conseguir. Olha só, cara. Ele conseguiu ao vivo. Ao vivo. Vem. Vem. Oi, gente. Eu vou mostrar pra vocês agora o Conrado. O nome dele é Conrado Augusto. Agora eu vou mostrar a mamãe pra vocês. Tá mostrando a mamãe? É, mamãe. Mãe. Não, não, não. Não, meleca não, filho. O rados fumando. Não, não. Oh, meu Deus. Agora eu vou gravar um vídeo com o Conrado. Depois que eu vou gravar um vídeo, primeiro o chocolate. É isso que eu já falei, papai. Esse aqui é o quê? Chocolate que eu tenho por lá e também. Vão. Lá vem o Conrado na pista. Lá vem o Conrado na pista. Ele tá ganhando. Ele tá ganhando. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Papai, tá chegando. Papai, eu te pego, Zemanê. Eu te pego. Olá. Carro de polícia e aí você é uma pessoa. Eu sou uma pessoa? E aí eu sou carro de polícia. Eu tô gravando, tá? Tá, eu sou carro de polícia. Tá bom. Manda um beijo pra câmera. E aí, você viu esse? O carrinho é lá, filha. Você dirigindo o carrinho. Que já viu. Não vê o que já viu. Só vê o que não viu. Esse aqui. Já viu esse aqui? Já viu. Mas agora eu vou botar a tela inteira pra gente ver. Vamos ver de perto se ele comeu a meleca mesmo. Vamos dar pra ele devagarzinho pra ver se ele... Ele já estava comendo outra aqui, Lívia. Ai, Guinei. Ó. Bom, vamos ver. Olha lá. Olha o dedinho. Não, não. Não, não. Não lembra não, filho. Porrada espumando. Não, não. Obrigada. Ele comeu a meleca. Vamos ver de novo, Lívia. Primeiro ele botou no dedo, olha lá. Depois comeu, olha lá. Não, não. Não, não. Ele nem me ouviu, né? Porrada espumando. Ainda falei com ele, ele viu, não, não, não. Mas ele não ouviu, né, Lívia? Ele fez.